O céu vai boscoso, é um banho pra te perfumar Pode vir quente que eu estou... São apenas dez e meia, tem a noite inteira Dormia embaçado numa sexta-feira TV é uma merda, prefiro ver a lua Preto, o edge, o rockstar, caminho da rua Sei lá, vou pra uma festa, se pã Se os cara não colar, volta às três da manhã Tô devagar, tô a cinquenta por hora Ouvindo o funk do bom, minha trilha sonora A polícia cresce o olho, eu quero que se foda A zona norte é bandidade, curte a noite toda Eu me formei suspeito profissional Bacharel pós-graduado em tomar geral Eu tenho manual com os lugares, horários de como dar perdido Ai carai Quem é preto como eu, já tá ligado qual é Nota fiscal, RG, polícia no pé O primo do cunhado do meu G é mistiço Racismo não existe, comigo não tem disso É pra sua se curar Falou, falou, deixa pra lá Vou escolher em qual mentira vou acreditar Tem que saber, curtir, tem que saber lidar Em qual mentira vou acreditar Amor de essa imbemida, deixa a mão Qual mentira vou acreditar Tem que saber, curtir, tem que saber lidar Em qual mentira vou acreditar Pô, que escara chato, ó Quinze pras onze, eu nem fui muito longe Os homens embaçou, revirou os bancos Amassou meu boné branco Sujou minha camisa do Santos Eu nem me lembro mais pra onde eu vou E agora, quem será que ligou? Me espere na estação, eu tô na zona sul Eu chego rapidinho assinado Bru, pode crer naquele lado de Santana Conheço uns lugar, conheço umas fulana Juliana, não Mariana, não Alessandra, não Adriano, o nome é só um detalhe O nome é só um nome Nove, cinco, três Hum, esqueci o telefone Porra, demorou E aí, Bru, como é que é? Isso aqui é inferno, tem uma pá de mulher Trombei uma pá de gente, uma pá de mano Pode crer Tô a quase uma hora te esperando Passou uma figura aqui e deu ideia Diz que te conhece, pá, chama Léa Cabelo solto, vestido vermelho Estrategicamente ao palmo do joelho Hum, os caras comentavam visual Osbic e tal, pagando mó pau Ninguém falou, ah, ah Mas eu via meio mundo chegando por ter empatia Economizava o meu vocabulário Não tinha o que falar, falava o necessário Meio assim, é claro Sei lá qual é que é truta Que não falta, mina filha da puta Tudo comigo, confio no meu taco Versão africana, dão um antemarco Tudo muito bom, tudo muito bem Sei lá, o que que tem? Ideia vai, ideia vem Ela era princesa, eu era o prebeu Que é mais foda que eu Espelho, espelho meu Tipo Thaís de Araújo ou Camila Pitanga Uma mistura, confesso, fiquei de perna bamba Será que ela aceita ir comigo pro baile? Oi pra zona sul, tem um gran finale Amor com gosto de gueto até as seis da manhã Me chamar de meu preto e me cantar de javan Ninguém ouviu, mas puta que pariu Em fração de segundo, meu castelo caiu A mais bonita da escola, rainha passista Se transformou numa vaca nazista Eu vi no James Braupa Cheio de pôs, ela pergunta se eu tenho o que? Guns in Roach? Lógico que não A mina quase estérica, meteu a mão no rádio E pôs na Transamérica Como é que ela falou? Só se liga nessa Que mina cabulosa, olha só que conversa Que tinha bronca de neguinho de salão Que a maioria é maloqueiro e ladrão Aí não Aí não, mano Foi por pouco, eu já tava pensando em capotar no soco Disse pra mim não falar gíria com ela Pra me lembrar que eu não tô na favela Bate boca com a guela Será que é meia noite já? A cinderela virou bruxa do mar Me humilhar não vai, vai tirar o caralho Levanta seu rabo racista e sai Eu conheço essa perversa mó cara Correu a banca toda de uns playba que cola lá na área Pra mim ela já disse que era solitária Que a família era rígida e autoritária Ter vergonha de tudo, cheia de complexos Que ainda era cedo pra pensar em setos A noite é assim mesmo, então deixa rolar Vou escolher em qual mentira vou acreditar E caralho, olha só quem tá ali O que que esse mano tá fazendo aqui? Aí, esse maluco veio agora comigo Ligou, que era até seu amigo Morava lá na sul, irmão da Cristiane Dei um cavalo pra ele no Lausanne Ia levar um recado pros parente local Da igreja evangélica pentecostal Desceu do carro acenando a mão E ninguém dava atenção Bem diferente o estilo dos crentes Bombojaco, toca mas a noite tá quente Que barato estranho, só aqui tá escuro Justo nesse poste não ter luz de mercúrio Passaram 20 fiéis até agora Dá 5 reais, cumprimenta e sai fora Um irmão muito sério Em frente à garagem, outro com a mão na cintura Em cima da laje De vez em quando a porta abre um disco E encosta o nariz Isso sim, isso que é a união O irmão saiu feliz sem discriminação De lá pra cá veio gritando, rezando Aleluia, as coisas tá melhorando Esse cara é dentista, sei lá Isso que a firma dele chama Boca S.A. Será material de construção Vendedor de pedras Lá na zona sul era patrão Que patrão caralho, ele é safado Fugiu do valor velho com os dias contados Na paranoia de fumar era fatal Arrombados os barracos e saqueavam os laral Demorou Bateu na cara do pai, do vagabundo Hum, tá fazendo hora, essa no mundo A noite tá boa, a noite tá de barato Mas puta gambé é pilantra é mar Tem que saber curtir, tem que saber lidar Qual mentira eu vou acreditar A noite já se sabe lidar, já se sabe lidar Qual mentira eu vou acreditar Já se sabe lidar, já se sabe lidar Qual mentira eu vou acreditar Tem que saber, já se sabe lidar Entender é esperto, mano Qual mentira eu vou acreditar Eu não confio nem na minha própria sombra, como eu sabe Vou dar um rolê Mas tem que saber curtir, tem que saber lidar Qual mentira eu vou acreditar A noite já se sabe lidar, já se sabe lidar Qual mentira eu vou acreditar Qual mentira eu vou acreditar A noite já se sabe lidar, já se sabe lidar Qual mentira eu vou acreditar Eu não confio nem na minha própria sombra, como eu sabe lidar Eu não confio nem na minha própria sombra, como eu sei lidar Qual mentira eu vou acreditar Eu não confio nem na minha própria sombra, como eu sei lidar